Qual a importância da, vamos dizer assim, da evangelização infantil nessa continuidade que o início é ali, né? Então, você tocou no assunto, Éder, que a casa espírita, ela precisa ficar atenta à evangelização infantil, porque a evangelização infantil não precisa de reforma íntima. Por quê? Porque você está construindo. Só que na evangelização infantil, ela precisa ter um espaço que a diretoria precisa entender, e dê nessa necessidade a diretoria como um todo. Porque, justamente, a evangelização infantil não seria somente para os alunos da casa. Seriam, então, a pessoa passou na entrevista, e às vezes tem situações de crianças que apresentam algumas dificuldades de dormir, em inúmeras situações, e a criança precisa tomar alguns passos. E, às vezes, e é recomendável que a gente estenda isso, inclusive, para a família. Então, uma tática boa é você colocar o passe infantil e, na sequência, a evangelização infantil. Porque a pessoa já vai, passa na assistência e, na sequência, já fica, se quiser. Se, por opção, já fica na evangelização infantil. Se ela é filho de aluno ou não, se é filho de trabalhador ou não, ou se a pessoa está vendo justamente pelo caminho da assistência espiritual, ela vai ter oportunidade de estar ali. E ali você vai ter os ciclos, porque aí tem a questão das idades, né? Nesse acompanhamento, a gente vê que tem casas que precisam ter o café da manhã. Tem casas que não precisam ter o café da manhã. Lá no semeador, nós percebemos que não precisava ter café da manhã. Aí tinha o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Mas como era meio cedo, tipo 10 horas da manhã, tirar a criança da... Tomar o passe das 9 é complicado. Então, no ciclo 1, nós implantamos o momento da fruta. Que aí a evangelizadora, ela trazia a fruta e tinha criança que não comia fruta. Mas ele vê ali a hora da fruta, um acaba oferecendo para o outro e aí nesse momento de interação eles trocam a experiência. E nesse caso é um dia específico para a evangelização. Mas o que a gente costuma ver também é junto com a palestra pública, né? Os pais vão para assistir a palestra a eles e aí a criança já vai para uma outra sala de... Então, isso vai depender de casa a casa. Tem casa que, justamente, enquanto os pais estão na assistência, eles estão na evangelização. Tem casa que não, tem um dia específico. Porque o passe de criança também é específico. Então, é onde você tem que ficar atento na questão do... Preparação de sala. Então, por exemplo, na quarta-feira à noite, você tem determinados tipos de passe. Todos para adultos. Quando você precisaria dar um passe específico para a criança, dependendo do volume, né? São 16 crianças. É mais fácil você ter um dia em separado e emendar a evangelização. Mas mesmo que tenha um dia só para as crianças, tem que ter alguma atividade para os pais, né? Porque geralmente elas não vão... É onde vem o grupo da família. Então, aí que vem a... Não vou dizer que é o pulo do gato, porque eu não estou inventando a roda. Pelo contrário, tudo que eu estou passando foi a coisa que eu vivenciei e vi que deu certo. Então, você tem... Enquanto ocorre a evangelização, em paralelo você tem o grupo da família. Quando a gente fala grupo da família, tem que prestar atenção no seguinte. No grupo da família não pode ser terapia. Não é o estudo do evangelho, porque nem sempre a pessoa é espírita. Às vezes é um parente que está vindo trazer a criança porque o outro não pôde vir. Às vezes é a pessoa que está trazendo a criança que veio para assistência e ela quer colocar na evangelização porque ela não concorda com determinadas religiões, mas ela não é espírita. Então, do grupo da família ou antigo grupo dos pais, ali você tem que mesclar para não ser terapia, para não ser escola, para não ser assunto do evangelho, mas que envolva assuntos cristãos, assunto de higiene, assunto de saúde, escolher a dedo alguns temas do evangelho e alguns assuntos até que envolvem um pouco de psicologia, um pouco de doutrina espírita, mas sempre deixando a possibilidade que aquilo seja uma conversa. Não pode ser uma aula, não pode ser uma palestra. Eu digo que é uma arte. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo todas as quartas às 19h no YouTube. Vem com a gente!